Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série montando a minha impressora 3D. Bom pessoal, vamos continuar então fazendo as ligações elétricas da nossa impressora 3D. Então se liga aí no vídeo. E lembrando pessoal, que se você quiser um kit igual a esse que eu estou montando aqui no canal, é só entrar no site ribhab3d.com.br, você escolhe lá o seu kit. E na hora de comprar, você informa o cupom de desconto Atividade Maker e você vai ganhar 1kg de filamento. Olha só pessoal, no vídeo passado a gente tinha feito todas as ligações dos cabos aqui na nossa ramps. E eu falei para vocês que eu ia fazer o que? Eu ia desconectar todos os cabos, ia fixar a placa na estrutura e depois passar os cabos corretamente por trás da impressora, tudo certinho, já prendendo os cabos, deixando ela de um jeito mais legal. Então vamos arrumar toda essa bagunça de fio aqui. E para prender a nossa eletrônica ali na estrutura, nós vamos utilizar 3 parafusos M3 de 30mm com uma porca M3. Para prender a plaquinha. Olha só pessoal, na placa ela tem um furo aqui, tem um furo ali e tem um furo aqui. Nesses furos que nós vamos passar o parafuso, o furo coincide com o Arduino, com a placa de baixo. Então ó, a gente passa aqui na ramps e ele passa lá na do Arduino. Certo? Todos os parafusos acontecem isso pessoal, olha só. Você põe aqui na ramps e ele já está alinhado com a do Arduino. E tem mais um outro ali, mais um outro aqui que a gente vai colocar. Então agora aqui ó, você vai encaixar, tem a furação certinha. Para você fixar. Colocar a outra aqui em cima. Não vai apertar muito tá pessoal, é só para segurar aqui a placa. Só apertar aqui a porquinha. Não precisa apertar muito. Senão você pode até trincar a placa pessoal, é só para manter ela aqui no lugar, em pé, certinho. Vou colocar os três parafusos. Vou colocar mais esse outro que está faltando. Então olha aí pessoal, a placa está presa com três parafusos. Um parafuso aqui, um parafuso aqui e outro aqui embaixo desse componente amarelo. Tem mais um parafuso. Não precisa apertar muito, é só fixar ela no local. Pronto pessoal, agora que a nossa placa está fixada na estrutura, vamos começar a fazer as ligações dos cabos dos motores. Então os cabos dos motores, nós temos uma ponta com esse conector aqui moldu de quatro vias, que a gente liga lá na placa ramps. E a outra ponta com esse conector branco, que a gente liga no conector que tem no motor. Então vamos lá fazer essa conexão aqui de todos os cabos em todos os motores. Esse cabinho aqui, ele só entra em uma posição pessoal. Se você tentar colocar ele assim, ele não vai encaixar. Ele só encaixa com essas saliências aqui, está vendo? Essas duas saliências que tem ali em cima, elas têm que estar para cima para ele poder encaixar aqui. Encaixou? Beleza. Então vamos encaixar todos esses cabos em todos os motores. São cinco motores, cinco cabos. Já encaixei o cabo de um lado do Z, já encaixei o cabo aqui do X. Agora vamos colocar o cabo aqui do outro lado do Z. Vamos encaixar esse do lado de cá. Então aqui está o cabo do Z. Agora com o outro cabo, vamos encaixar no motor que tem aqui atrás da mesa, na parte de baixo. Que é o motor do Y. Vamos encaixar ele aqui. E o último é esse aqui, que é o do extrusor. Vamos encaixar o cabinho dele aqui atrás. Beleza, está encaixado. Então temos os cinco motores com o cabo conectado. Agora a outra ponta dos cinco motores nós vamos levar da melhor forma possível, de um jeito que fique bem organizado, até chegar na nossa ramps e fazer a conexão. Olha só pessoal, o motor do X, ele já está pertinho da ramps, então a gente não tem muito o que fazer, esse cabinho aqui, ele já vai estar bem próximo aqui para a gente conectar na ramps, não tem mistério. Agora o cabo do motor do Z, que a gente tem dois motores no Z, um de cada lado, na estrutura, vocês vão ver que tem um rasgo aqui embaixo, nessa parte aqui tem um rasgo. Então esse cabo do motor a gente pode passar por ali. Então vamos pegar a ponta desse cabo e vamos passar aqui por trás. Daí a gente já traz o cabo do motor para a parte de trás da máquina. Vamos deixar só uma partezinha ali na frente, sem forçar muito para não danificar o conector. Então a gente já tem o cabo vindo para a parte de trás. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado do motor Z. A gente tem dois motores no Z, então do outro lado também vamos fazer a mesma coisa. Também tem esse rasgo na estrutura de MDF para a gente passar o cabo do motor. Então vamos pegar o cabo do motor e vamos também passar ele por aquele conector. Aqui na frente, pessoal, a gente vai deixar só um pedacinho de cabo, não pode forçar para não estragar o conector. Olha só, pessoal, essa é a vista de trás da impressora. Então nós temos esse cabo aqui que é o cabo do X, do eixo X. Nas duas laterais aqui nós já temos os dois cabos que vêm do Z, Z1 e Z2. E já temos aqui o cabo do Y que já está aqui na parte de trás. E esse de cima aqui é o cabo que vem do extrusor. Então todos os nossos cabos de motores já estão aqui na parte de trás. Vai ficar mais fácil de fazer a conexão. Esse cabo do motor Z, que está do lado oposto à placa ramp, está do lado de cá. O motor do lado de cá do Z, que nós passamos o cabo por aqui, por esse rasgo, vamos pegar a ponta do cabo ainda e vamos passar por esse outro rasgo que tem aqui. E vamos levar o cabo para dentro da máquina. Então vamos puxar ele por aqui, por dentro. Certo? Então agora esse cabo está por dentro. Ele está junto com o cabo do Y, que é esse aqui desse motor. Então aqui, pessoal, a parte de dentro. Esse cabo aqui é o cabo que está vindo ali, pelo rasgo da estrutura, que é o do motor Z. Vamos passar ele por baixo das guias, por baixo da correia. E por baixo da outra guia também. Então ele está passando por baixo de tudo, toda a estrutura. Por quê? Nós temos um outro rasgo ali, que ao passar o cabo, ele sai lá embaixo da placa ramps. Ó. Ele sai aqui, ó. Então, conseguimos trazer o cabo do motor Z, do lado de cá, passando por toda a parte da máquina, até sair do lado de cá, pessoal. Depois a gente vai prender esses cabos certinho. Vamos fazer a mesma coisa com o cabo do motor. Do motor do eixo Y. Vamos passar ele aqui por baixo. Vamos passar por baixo da correia, por baixo da guia. E colocar ele lá naquele rasgo também, para ele sair lá do outro lado. Vamos aproveitar aqui, ó. Pegar o endstop. Do eixo Y. E passar aqui também, pessoal. Para ele sair do outro lado ali, ó. Assim a gente fica com todos os fios Passados por ali. O cabo do extrusor, pessoal. Esse cabo aqui do extrusor. Eu vou deixar uma folga aqui. E vou passar ele aqui por baixo também, pessoal. Vou passar ele ali por baixo. Na mesma coisa, no mesmo rasgo. Tem que deixar uma folga aqui, porque esse cabo, ele tem que andar junto com a máquina aqui no movimento do eixo X. Por enquanto, vamos deixar assim. E agora, do lado de cá, a gente tem todos os fios aqui do motor. Para poder fazer a conexão. Todos eles chegam até a ramps. Então, vamos lá. Vamos agora identificar cada cabo. E fazer a sua ligação correta. Mas no vídeo passado, eu já mostrei aonde conectar cada um deles. E nesse vídeo, no final do vídeo, eu vou colocar um esquema elétrico de ligação. Certo? Então, não se preocupa. Se você não conseguir ver certinho agora, nesse vídeo, aonde fazer a conexão. É só ver no vídeo passado, aonde eu liguei os cabos. E no final desse vídeo, vai ter um esquema de ligação. Então, vamos lá. Primeiro motor a ser colocado, vai ser esse motor desse driver, que é o X. Então, o motor do X é esse daqui de cima. Vamos pegar esse cabo. Chegar até a ponta dele. Vamos fazer igual no vídeo passado. Pessoal, manter o padrão. O vermelho vai ser sempre aqui. Agora, nesse caso, que a placa está em pé, o vermelho vai ser sempre para baixo. Então, esse é o cabo do motor X. Conectado ali. Vermelho para baixo. O próximo é o motor Y. É o motor que vem aqui da parte de trás da máquina. Então, vamos pegar o cabinho aqui. Identificar qual que é ele. Esse daqui é o motor Y. Então, essa pontinha aqui é do Y. Vamos colocar o vermelho para baixo. Agora, vamos fazer a ligação dos dois motores do eixo Z, pessoal. Um deles já está aqui, né? Já desse lado aqui, pertinho, da própria placa Ramps. Vamos pegar o cabo. Mesma coisa. Cabo vermelho para baixo. Aqui temos dois. Temos dois motores do Z. Então, tem dois conjuntos de pinos para encaixar. Agora, vamos ver qual é o cabo que vem lá do outro lado da estrutura. Até o lado de cá. É esse aqui. Esse aqui, então, vamos ligar. É o motor do eixo Z lá do outro lado. São dois motores. Eles têm que funcionar exatamente iguais. Agora, está faltando o motor do extrusor. Vamos ver qual que é o cabo do extrusor. É isso daqui. É o único que sobrou, né, pessoal? Mesma coisa. O cabo vermelho para baixo. Está ligado. Então, todos os cabos de motores conectados. Então, agora, pessoal, nós vamos ligar os termistores. Termistores, nós temos dois. Nós temos um aqui no extrusor e um na mesa aquecida. Todos eles são esses aqui com o cabinho branco. Então, vamos agora... Deixa eu puxar os cabos aqui para facilitar. Vamos primeiro, então, pessoal, ligar o termistor do extrusor. Olha só, pessoal. Vamos, então, agora, pegar o cabo branco do termistor do extrusor. Que é esse que fica aqui na ponta aquecida. Esse cabo branco do termistor, nós vamos subir aqui e vamos passar juntamente com esse cabo que já tem aqui do motor. Vamos fazer o mesmo caminho até ele sair ali naquela parte de baixo e a gente poder ligar a placa. Aqui por trás, passar ali naquele vão e pegar ele aqui, ó. Então, pessoal, esse aqui é o cabinho do termistor do extrusor. Ele não tem polaridade. Por isso que os dois cabos são a mesma cor. Não tem polaridade. Vamos ligar, então, no T0, pessoal. No vídeo passado, eu já mostrei onde é o T0. É só fazer a conexão. Depois, no final do vídeo, vai ter todo o mapa de ligação. Então, termistor ligado no T0. Deixa eu passar ali por baixo dos cabos do motor. E ligar de novo. Isso aqui, ó. T0. Agora, nós temos que ligar o termistor da mesa aquecida. É o cabinho branco que sai da mesa aquecida, pessoal. É a mesma coisa. É um fiozinho branco que sai da mesa aquecida. Vamos desembaralhar esses cabos aqui, peraí. Então, é o cabinho branco que sai da mesa aquecida. Só que nós fizemos uma extensão dele para um outro cabinho com o conector modul. Aqui tem preto e vermelho, mas é uma ligação desse cabo branco. Não é uma extensão. Ou seja, não tem polaridade, pessoal. Pode ligar de qualquer forma. Nós vamos ligar, então, o cabo do termistor da mesa no T1, que é do lado do T0, onde nós ligamos o termistor do extrusor. Como nós vamos fazer? Vamos passar também aqui por trás. Vamos passar por baixo da guia linear e no rasgo que tem na estrutura. E agora, vamos conectar do lado do T0. Então, não tem polaridade também. Vamos ligar aqui no T1. Está conectado. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos ligar os fins de cursos. Então, o fim de curso do X, eu vou passar aqui por trás das barras e virar aqui na estrutura. E já conectar no lugar certo. O fim de curso vai nesse conjunto de pinos que a gente tem aqui. Lembrando que a primeira fileira... Essa fileira de cá, pessoal. A primeira fileira aqui é positivo. A fileira do meio é o negativo. E a fileira aqui de cima é o sinal, pessoal. Nosso fim de curso é só a chavinha, né? É só o switch. Então, ele não precisa de alimentação. Então, nós vamos utilizar somente o sinal e o negativo, pessoal. Não ligue no positivo, senão você vai danificar a sua placa. Então, X mais, X menos, Y mais, Y menos, Z mais, Z menos. Nós vamos utilizar o X menos e o Y menos. Então, aqui não tem polaridade, mas só para seguir um padrão, vamos deixar o preto para o lado do meio. Então, o primeiro conector aqui é o X menos. Então, vamos colocar no X menos. O vermelho está no sinal, o preto está no pino do meio, que é o negativo. E o positivo ficou sobrando do lado de lá. Vamos pegar agora o fio do fim de curso do Y, que a gente já passou aqui no rasgo. E ele já está aqui. Vamos ver se esse cabo vai alcançar. Esse vai alcançar. Então, mesma coisa, pessoal. Vamos colocar o preto no negativo. Então, aqui a gente ligou o X menos, o próximo é o X mais, e o próximo é o Y menos. Nós não vamos utilizar o fim de curso do Z menos. Se você for usar o Z menos, você vai pular aqui o Y mais e vai ligar o próximo, que é o Z menos. Vamos tentar passar aqui agora os cabinhos. Os cabinhos aqui do painel. Do painel de LCD. Esse cabinho a gente tem que passar aqui também nesse rasgo. Eu acho que eu devia ter feito isso primeiro, né? Porque eles são maiores. Ah, meu Deus do céu. Vamos ter que desligar tudo? Será que eles passam aqui agora? Mistério. Bom, pessoal. Para conectar os cabinhos do LCD, passar eles por ali, né? Tem que soltar aqui. E passar ele pelo rasgo. Acontece que não passava por causa dos fios que eu já tinha colocado. Então, o que eu tive que fazer? Não cometa esse erro aí, se você estiver montando. A primeira coisa a passar tem que ser esse cabo aqui. Porque o conector é muito grosso, ele passa exatamente do tamanho do rasgo que tem ali na estrutura. Então, eu tive que soltar todos os cabos de novo, remover todos os cabos, passar esses dois aqui primeiro, e depois passar os cabos novamente. Então, vamos lá. Agora, vamos conectar essa placa da telinha LCD na parte ali de cima da placa da RAMS. Ela só conecta em uma posição, pessoal. Então, vai essa parte aqui nessa sequência de conectores, e essa do lado aqui vai no auxiliar 3. Então, é só conectar ali, pessoal. Então, a plaquinha, ela vai conectada aqui em cima, na parte que tem da RAMS, né? Tem uma sequência de conectores aqui. E do lado, ela pega também o auxiliar 3. Pega aqui a parte do auxiliar 3. Tem o auxiliar 1, o 2 e o 3. Então, encaixa no 3 e na sequência de pinos aqui de cima. Agora, o que ficou faltando conectar, que a gente tinha feito no vídeo passado, foi o cabo do hotend, né? Do extrusor. É um cabo vermelho. Agora, nós vamos ligar aqui esse cabo vermelho, que é o extrusor, pessoal. Então, vamos passar juntamente com o cabo, vamos passar juntamente com o cabo do termistor e o cabo do motor. Vamos fazer o mesmo caminho, passar na parte de trás aqui da estrutura, e passar ali no rasgo da estrutura para que ele saia do lado de cá. O cabo está passado aqui, ó. Esse cabo, pessoal, não tem polaridade. Podemos ligar de qualquer maneira. Então, você vai só descascar a pontinha dele. Eu já tenho aqui descascado, né? Desencapado. Nós vamos conectar aqui, nesse conector azul, no D10. Nos dois primeiros parafusos. Toma cuidado, porque os conectores são muito próximos um do outro. Não deixa nenhum fiozinho ali solto de um parafuso encostando no outro, pessoal. É só encaixar e parafusar. Então, olha aqui. O cabo do extrusor no D10 já está ligado nos dois primeiros parafusos, do D10, e apertado com a chavinha de fenda. Veja se não ficou nenhum fiapo de fio de um encostado no outro, pessoal, tá? Para não dar curto. E se ficou bem preso. Então, isso aqui era o que a gente tinha ligado no vídeo passado, só que no vídeo passado estava tudo, a plaquinha lá na frente, estava tudo aquele emaranhado de fio. Agora, os fios já estão passados pelos lados certos, né? Tudo mais organizado. Agora, o que precisaria seria só colocar o organizador dos cabos, né? Forca-gato, para prender e tudo mais. Agora, pessoal, qual o fio que está faltando aqui, ó? Temos esse fiozinho aqui do ventilador. Do ventilador do hot-end. Esse ventilador tem que ficar todo o momento que a máquina estiver ligada, ele tem que estar funcionando. Esse ventilador tem que estar sempre funcionando. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos ligar esse cabo do ventilador na ramps. Nós vamos ligar diretamente na fonte. A nossa fonte vai ficar presa na estrutura também, pessoal. Então, olha só. Vamos pegar a máquina de frente. Nós temos a ramps desse lado aqui, onde tem a saída aqui dos fios. A nossa fonte, nós vamos ligar na outra lateral, na lateral direita. Então, esse cabo do ventilador, nós vamos passar para que ele saia no rasgo do lado direito, para depois ser ligado na fonte. Vamos passar para trás. E esse cabo, nós vamos passar no rasgo que tem aqui, para que ele saia desse lado aqui, pessoal. Para que ele saia aqui nesse rasgo. Então, vamos passar o cabinho por aqui. Vamos passar o cabo daqui. Vamos passar o cabo do ventilador por esse rasgo aqui, porque nós vamos ligar, vamos instalar a fonte nessa parte da máquina. Então, esse cabo vai ficar aqui. Outro cabo que vai vir para o lado direito aqui da máquina, agora a gente está vendo o lado esquerdo, porque eu virei a máquina de costa. É o cabo que alimenta a mesa aquecida. Por que ele não vai na RAMPS? Como eu falei no vídeo passado, nós não vamos ligar a mesa diretamente na placa RAMPS, porque ela consome muita energia, ela passa uma corrente elevada, que pode danificar a nossa RAMPS. Tem muitos casos aí de placa que o MOSFET não aguenta, e acaba queimando, acaba torrando a placa. Então, nós vamos utilizar um relé de estado sólido para alimentar a nossa mesa aquecida. Então, os cabos vão passar ele diretamente para o lado da fonte. Eles vão vir para o lado de cá, pessoal. Vamos passar aqui no rasgo, do mesmo jeito que nós passamos o cabo do ventilador. Então, do lado de cá, nós temos o cabo da mesa e o cabo do ventilador. Eu vou pegar agora a fonte, pessoal, para vocês verem como instalar a fonte. Essa aqui é a fonte que vem no kit da Repra 3D. É uma fonte de 12 volts, 30 amperes. É uma fonte de volts. Então, primeira coisa, vamos tirar ela do plástico. Tirou do plástico, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer para não esquecer é configurar a chavinha que tem aqui de 110 e 220. No meu caso aqui, eu vou utilizar no 110. Então, você tem que pegar e passar para o lado do 110. Olha só. 110 e 220. Você vai pegar a chavinha e passar para o lado que você utiliza aí na sua casa. Então, aqui eu utilizo o 110. chavinha para o lado do 110. Beleza. Na parte de trás, nós temos esses conectores. Se vocês repararem aqui, impresso na lata da fonte, você vai ter o V+, o V-, o Terra, o N e o L. Então, no lado do V+, nós temos três conectores, três parafusos no V+. nós temos três parafusos no V-, temos um parafuso no Terra, um parafuso no N, um parafuso no L. Então, o L e o N é a entrada 110, ou, se você estiver utilizando 220, é a entrada 220. Então, aqui, no L e no N, nós vamos ligar o rabicho, o cabo do rabicho que vai ligado na tomada. O V+, é o 12 volts, saída positiva, e o V-, é o zero, o GND da fonte. Então, vamos fazer a ligação. Você vai pegar lá no seu kit, vai vir aqui, o rabicho da fonte, esse é o cabinho que você vai ligar na tomada. O que você vai fazer? Você vai abrir um pouco aqui, é um cabo em paralelo, você vai abrir aqui um pouquinho, afastar os cabos, e descascar mais ou menos um centímetro, pessoal. E depois vai parafusar no L e no N, no primeiro e no segundo parafuso. Se a sua fonte estiver invertida, não siga a sequência que eu vou montar aqui, siga a sequência da nomenclatura. Você vai procurar o L e o N na sua fonte, para ligar o fio que você vai pôr na tomada. Então, olha só, pessoal, já desencapei aqui, abri o fio, desencapei mais ou menos um centímetro. E onde a gente vai colocar esse cabo? Nós vamos ligar no L e no N, é só soltar o parafuso do L e do N, e fazer a conexão. Aqui, tanto faz a posição, se você vai inverter ou não, não tem problema, desde que você ligue no L e no N. Aperta bem para não soltar, pessoal. Veja se não ficou nem um cabinho de um fio solto, que possa dar curto do outro lado, né? Ver se ficou bem fixado. Então, beleza. Então, aqui, nós ligamos o L, o L e o N no fio que vai na tomada. Por enquanto, nós não vamos fazer a ligação ainda da saída, eu vou mostrar onde fixar a fonte. Olha só, pessoal, Então, a fonte, nós vamos fixar ela aqui, na estrutura. Só que, essa lateral aqui de MDF, ela tem várias furações. Várias furações. Mas, não bate com as furações da fonte, pessoal. Não consegui achar dois parafusos que fosse, que desse certo, que batessem com os que estão aqui. Então, eu vou colocar somente um parafuso, e depois eu vejo de fazer um outro furo correspondente, para que tenha dois parafusos fixando a fonte. O parafuso que está escrito no manual, para utilizar, é o M310. Mas o M310, não encaixa. O furo, é de M4. Então, eu vou utilizar o parafuso M410. M410. O furo na estrutura, está feito para parafuso M3. Então, eu tive que colocar o parafuso ali na estrutura, e rosquear ele, para que ele conseguisse alargar um pouquinho mais, o MDF, para poder entrar. Eu coloquei ele ali, tive que rosquear ele, para ele fazer rosca aqui no MDF, e para poder passar a sair do outro lado. Vou colocar a fonte, vou colocar nesse parafuso aqui. Então, está apertado aí. Por só ter um parafuso, a fonte vai ficar mexendo, né? Depois, a gente vai colocar o segundo. Então, ó, ela ficou presa em um parafuso só. Depois, eu vou colocar um outro, para que ela fique fixa certinho, sem se mexer. Por que eu ainda não fiz as instalações dos outros cabos aqui da fonte, na mesa, e o cabo que vai alimentar a ramps? Porque nós vamos fazer isso no próximo vídeo, pessoal. No próximo vídeo, eu vou ensinar como instalar o relé de estado sólido. Então, olha aí, pessoal, conforme eu prometi, segue o diagrama com as ligações de tudo que a gente fez nesse vídeo. Esse diagrama ainda não é o diagrama final, completo. Ele só tem as ligações que eu mostrei nesse vídeo. Ainda está faltando ligar a fonte, o relé de estado sólido. Então, olha só, aí vocês têm o extrusor, o cabinho vermelho ali, do extrusor entrando no D10. A gente tem o termistor do extrusor, que é aquele cabo preto aqui no diagrama, né? Que vai até o T0. Nós temos o termistor da mesa, que vai ligado até o T1. Nós temos o motor XYZ1 e Z2 e o motor do extrusor, com as ligações em verde. Temos também os fins de curso X- e Y-, ligado nas posições corretas. A gente só vai utilizar o pino de negativo e o pino de sinal. E ali no final, ali na parte roxa, temos a ligação do LCD, pessoal. Então, está aí a ligação completa para vocês, do que a gente fez no vídeo de hoje, certo? As cores aí são só para ilustrar, não são as cores dos cabos. E no próximo vídeo, a gente vai montar certinho a fonte, o relé de estado sólido, daí eu vou colocar um diagrama completo para vocês. A nossa Grabber Pro está quase finalizada, certo? Já está tudo no lugar, a fonte está instalada ali, a plaquinha está do lado de cá. O que a gente falta fazer agora? Primeiro, instalar o nivelamento automático. Segundo, calcular o VF dos drivers, ligar a mesa aquecida no relé de estado sólido, trazer a alimentação para a placa Ramps, e daí vamos fazer as configurações do firmware, nós vamos utilizar o Marlin, e depois nós vamos ligar e já começar a fazer os testes. Então, a gente já está na reta final, está ficando bem legal aí, depois eu vou também organizar esses cabos aqui, agora eles já estão todos passados corretamente, só que a gente vai colocar aquelas presilinhas para prender os cabos, aqueles organizadores de cabo, para deixar tudo mais bonitinho, certo? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma etapa, espero que você esteja gostando da montagem da nossa Grabber Pro. Se você está gostando, deixa o seu like aí para fortalecer o seu canal, divulga para os seus amigos, divulga nas suas mídias sociais, e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.